Meus queridos, vamos descer mais um nível aqui, mais um círculo do inferno. Já nos metemos em várias polêmicas aqui, né, em relação ao socialismo amargo. Porra, da Georgia eu falei, né, qual que era a data. A da Roça e a Ucrânia, e hoje era setembrão, 2017. Porra, justo agora os caras vão resolver andar de moto, meu. Acho que o último que saiu, então, foi da Coreia do Norte, o que saiu agora no dia que eu tô gravando isso daqui. Então, saiu da Coreia do Norte. Ontem eu gravei o capítulo 6, já deixei o pago. As duas partes. É foda que as views vão decaindo, só cheio da UFC, que eu tenho que mudar depois um pouco as tags. Cara, eu vou dar uma corrida, tá? Eu ia fazer mais alguns pontos em geral, né, sobre isso daqui, mas acho que a gente já apontou muita coisa interessante. Aqui vai ser um pouco diferente, tá? A conclusão, ela vai ter 20 páginas. E depois vai ter aqui um pós-escrito e um apêndice. Depois desse apêndice, vai ter um agradecimento aqui que a gente pode pular. Ah, mas só tem uma coisa interessante, tá? Nessa ideia aqui, ó, do livro, eles começaram a fazer os agradecimentos. Inclusive, eles têm um agradecimento para o nosso querido Peter Bitt. Temos uma gratidão, uma dívida de gratidão, particularmente com o Peter Bitt e o Mercatus Center, da George Mason University. O Peter providenciou, junto com seus colegas, McKinsey, Robbie e Stephanie Heffley, providenciaram cerca de uma dúzia de estudiosos, que cerca de uma dúzia de estudiosos lessem um rascunho do nosso manuscrito. Que legal, cara. E depois passassem um dia enchendo de sugestões de como melhorar o livro. Realmente ficou muito bom. É que o Peter, né, o professor Bitt, que inclusive eu já troquei alguns e-mails com ele, modéstia à parte, falta de modéstia mesmo. Mas, enfim, o Peter, desculpa, eu dei uma olhada aqui no WhatsApp e acabei me distraindo. Ele fez estudos, né, sobre o socialismo. Ele tem um projeto de pesquisa extenso. Projeto não, né, ele já terminou, né. Ele tem uma ampla gama de pesquisa sobre socialismo. Depois eu posso até enviar depois um PDF, né, com um dos trabalhos dele, um dos principais. Mas vamos lá, voltando, né, antes que vocês me xinguem aqui, porque já deu dois minutos falando, groselha, três. Conclusão, de volta à Ursa, U-R-S-A. Lembra da Ursal, vocês lembram do Daciolo que falava que ia virar Ursal o Brasil? Ai, ai, talvez eu não esteja tão errado. Brasil não, né, mercado latino em geral. E aí, camarada, cumprimentei Bob no foyer do nível da conferência, no Chicago Hyatt Regency, onde tínhamos nos infiltrado no maior encontro anual de socialistas americanos. Realmente, então, eles estão falando dos Estados Unidos. É como uma versão bizarra da APE, Association of Private Enterprise Education. Ele respondeu, tive que rir disso, né. A APE reúne professores acadêmicos de faculdades e universidades, institutos de políticas públicas e da indústria, com o interesse comum em estudar e apoiar o sistema de iniciativa privada. Bob e eu somos membros de longa data e antigos presidentes da associação. Além de termos atuado por anos no conselho de diretores da APE. Esse definitivamente não era nosso público atual, habitual. Esperávamos e recebemos imediatamente os homens mal vestidos e anti-higiênicos. Tem um vídeo do brasileirinho, do brasileirinhos, que chama Esporro do Palhaço. Depois procurem no YouTube. Eu só quero que vocês assistam esse vídeo. Eu não vou falar absolutamente nada desse vídeo. Vocês precisam assistir esse vídeo. É maravilhoso. É maravilhoso. E explica isso daqui, tá? Eu não vou fazer um comentário. Procurem. Terminando esse vídeo, já deixa na pesquisa do YouTube. Esporro do Palhaço. Se você estiver no celular, abre o vídeo do Esporro do Palhaço. Pula a propaganda. Deixa salvo no seu histórico pra você ver depois. E aí volta pra esse vídeo. Mas você precisa assistir esse vídeo. Então percebemos imediatamente os homens mal vestidos e anti-higiênicos. E as mulheres deliberadamente pouco atraentes. Desejosas de desferir num golpe contra o patriarcado. Mas na verdade, essas pessoas estavam em minoria. A maioria das pessoas presentes estava vestida de forma mais casual do que você poderia esperar em uma conferência. Mas pareciam bastante normais. Nosso uniforme padrão de economista, calça kaki. Ah, o cara é humano brau. Camisa social, gravata... É, já não é mais. Camisa social, gravata e paletó esporte azul. Também teria sido destacado. Logo, eu sei qual um professor de economista que meu pai teve lá. Que a roupa de economista dele é a roupa de metaleiro. Também teria sido destacado. Logo, optamos também pelo casual. Meu jeans e camisa de botões Brooks Brothers. Não chamaram nenhuma atenção. Bob e seu colega Daniel Serraldi misturaram-se ainda melhor. Em suas camisetas vermelhas, o comunista. Essa foi uma pesquisa de campo. Não queríamos chamar atenção desnecessária para nós mesmos, mas também não estávamos lá para enganar ninguém. Ah, então é só o vermelho mesmo, né? Não colocou uma foice de martelo. Depois de viajar pelo mundo não livre e testemunhar a estagnação econômica, fome, pobreza e tirania política imposta pelos regimes socialistas, Bob e eu viemos para a conferência do socialismo para responder a nossa própria pergunta. Como tantos americanos, particularmente os millennials, podem ver o socialismo tão favoravelmente? Queríamos ouvir o que esses auto-intitulados jovens socialistas tinham a dizer. E havia muitos millennials para perguntar. Na verdade, era a nossa idade, mais do que nossas roupas, que nos destacava. Olhando para a multidão, calculamos que mais de dois terços dos participantes tinham menos de 35 anos. O segundo maior grupo demográfico eram os hippies da década de 60, agora com 70 anos ou mais. E o pai do suplicito estava lá, com certeza. Havia pouquíssimas pessoas como nós que atingiram a maioridade durante os anos 80 e 90. Os anos de Ronald Reagan, Margaret Thatcher e seus sucessores, o Bush, eu não sei se é o Bush, George Walker Bush, eu acho que é o filho. George H.W. Bush. Ou é só o filho, é só W, agora eu não vou saber. Eu acho que é o Bush pai, cara. É da mesma época do Ronald Reagan, da Margaret Thatcher, deve ser o Bush pai, por lógica. E John Major e a queda do mundo de Berlim, após a qual o socialismo parecia ter sido completamente refutado. É porque não era o verdadeiro socialismo, agora a gente tem o socialismo imagine all the people. Por todo o corredor, jovens vendiam camisetas e produtos esportivos com eslogans estúpidos como solidariedade, pessoas acima do lucro. Os caras não tem um mínimo de conhecimento de economia, né? Que o lucro vai matar as pessoas, vidas acima do lucro. Ah, pelo amor de Deus, cara. Para lucrar você, num sistema livre, você precisa necessariamente de pessoas vivas que queiram consumir o seu produto. É algo que deveria ser evidente. Taxos ricos, muito. Ah, é o Cironomics aí. Havia uma camiseta ocasional, destrua o fascismo ou chega de polícia, com a qual poderíamos nos solidarizar. Ah, os caras são capas. Entretanto, na maioria das vezes eram coisas malucas, como calendários de gatos comunistas parecendo ter sido impressos na impressora de jato de tinta do filho de 15 anos de alguém. Eles estavam sendo vendidos pelo preço muito capitalista de 20 dólares. Tem que explorar os comunistas. Cutuquei o Bob com o meu cotovelo. As crianças realmente parecem empreendedoras para um bando de comunistas. Ah, esse é apenas um típico mercado negro socialista, disse ele. E ele estava certo. Nada desse capitalismo de mercado negro parecia ter sido sancionado. Eles não estavam vendendo produtos de mesas que tivessem sido registradas e pagas com os organizadores do hotel e da conferência. Estavam vendendo mercadorias à toa, tirando-as de sacolas, pilhas no chão e caixas de papelão. Por alguma razão, as regras normais de conferências de hotéis não estavam sendo aplicadas. Outra coisa que parecia estar faltando era uma definição clara do que constituía o socialismo. Ah, como sempre, eles não têm definições, cara. Por isso que o Sócrates hoje continuaria sendo condenado à morte, por fazer o que ele fazia. Mesmo que não fosse uma morte física, uma morte social. Como qualquer pessoa que questiona os dogmas do status quo esquerdista. Mas, enfim. Comunistas e socialistas de todos os matizes concordam em pelo menos uma coisa. A propriedade privada deve ser abolida e substituída pela propriedade coletiva. Na prática, isso significa que o governo deveria controlar tudo que vai para os meios de produção. Incluindo matérias-primas, fábricas, mão de obra. É dos meios de produção, na verdade. Seria a propriedade coletiva dos meios de produção. Então, na prática, significa que ele vai controlar tudo que vai para os meios de produção. Incluindo matérias-primas, fábricas, mão de obra. O governo, não os indivíduos, decide... Na verdade, a mão de obra acho que não conta dentro dessa ideia. Porque a mão de obra já é naturalmente dos trabalhadores. Mas tudo bem. O governo, não os indivíduos, decide o que produzir, como produzir e para quem produzir. Esse, porém, não foi o foco do comício de abertura da conferência. Porque eles não sabem o que é o socialismo. Já abriram mão da discussão econômica há muito tempo. O comício tinha três palestrantes programados. Ativistas Halley Pessin e Denise Romero. E Dave Zirin. Redator esportivo da revista esquerdista The Nation. Entretanto, todos entraram em ação quando, em um ponto no início da manifestação, a maioria das pessoas na sala começou um cântico espontâneo. Aborto gratuito sob demanda. Nós podemos fazer isso. Sim, nós podemos. Que durou um bom minuto ou dois. Cara, eu não entendo a mente desses caras. É muito aleatório. É realmente, cara. Puta que pariu. É o verme da ideologia, mano. É o pessoal que fala que tudo é política, sabe? Ai, meu Deus do céu, velho. Eu não sei. Eu acho que tem um vídeo da Débora que ela faz um comentário muito bom sobre isso. Ou é um... Eu não lembro se era um vídeo da Débora, se era um post dela no Instagram. Ou se era um post do Hawking Filosofia. Hawking Filosofia. Eu não sei. E se eu soubesse onde eu vi isso daí, mas foi um argumento muito, muito, muito interessante sobre isso. Mas, enfim, que durou um bom minuto ou dois. Embora países socialistas como a Rússia com soviética e a Cuba de Castro tenham altas taxas de aborto, o aborto gratuito parecia um item estranho para atrair tanto entusiasmo de pessoas participando do comício de abertura de uma conferência socialista. Afinal, o aborto não é exatamente o pilar central de um sistema socialista. Exatamente. Estranhamente, nenhum dos palestrantes do comício de abertura comentou sobre a importância do planejamento central e a abolição da propriedade privada. Ao invés disso, ouvimos coisas como condene a suprema corte ao inferno. Em referência à recente decisão do tribunal, delimitando... Oh, filha da puta. Os caras estão gritando lá embaixo. Em referência à recente decisão do tribunal, limitando o poder dos sindicatos públicos de coagirem taxas de funcionários não sindicalizados. Eles realmente querem escravidão, então eles estão sendo coerentes. Também se falou muito sobre a crise de imigração, da imigração e a separação do país de imigrantes ilegais e seus filhos. A New Left está completamente descolada das pautas do socialismo mesmo. Nossa, New Left é foda, cara. Fomos lembrados de que os democratas também deportam. Claro, o presidente Trump foi alvo frequente de comentários negativos. Nenhuma grande surpresa ainda. A maior parte do que ouvimos foi apenas apoio a uma ampla gama de posições políticas esquerdistas, pouco relacionadas com Marx ou socialismo. Na verdade, como libertários, concordamos com uma boa parte delas. Porém, uma coisa sobre a qual os participantes não pareciam saber era a economia. Mas condição sine qua non, né? Condição necessária. Os palestrantes criticaram o capitalismo, entre aspas, igualado por eles à economia mista dos Estados Unidos, como qualquer esquerdista. Mas não falaram muito sobre como seria um sistema socialista ou como funcionaria. Eles eram apaixonados por criar um mundo onde as pessoas fossem colocadas antes do lucro. De novo, emocionalismo, né? Mas não argumentavam como o socialismo faria isso. Ouvimos sobre o sistema bárbaro doentio chamado capitalismo e nos garantiram que o comunismo vencerá. Esse comunitário atraiu uma salva de palmas entusiasmado. Depois do comício, Bob e eu decidimos dividir e conquistar. Ele foi a uma sessão sobre Salvador Allende, o líder socialista eleito do Chile, que cometeu suicídio durante um golpe de direito em 73. Depois de alguns minutos, ele entrou sorrateiramente em minha sessão e sentou ao meu lado. A sessão de Allende foi adiada. Aparentemente, o orador foi chamado de volta ao trabalho. Sussurrou ele, mal tendo riso. Eu não pude deixar de perguntar onde o orador trabalhava. Participei de uma sessão sobre a Coreia. Curioso para saber se esse era um exemplo de vitória do comunismo. Não tive sorte. A sessão foi intitulada Império Resistência e História Secreta da Coreia. Contou com palestras de Diana Macassi e David Whitehouse. Uma coisa que eu queria ver, que eu queria mostrar... Deixa eu ver se eu acho que... Vocês vão me desculpar por fazer esses paralelos, guys. Vocês vão me desculpar mesmo. Que eu só vou dar uma olhada no e-book aqui. Estudos... E-books, né? Não é e-books. É e-books. Ah, tá. Achei. Pera aí. Estou tentando achar onde foi isso. Mas o Stalin, em algum ponto da história, que eu não lembro qual, ele falou para os partidos comunistas... Ah, quando ele foi acabar com a Internacional Comunista, mas ainda manteve um ministério para a gestão de assuntos internacionais, que era basicamente a mesma coisa, só que contra o nome. E ele mudou alguns dos componentes disso daí. Deixa eu ver se eu acho... E ele falou para mudar os nomes dos partidos, falou para os outros países em que a União Soviética era aliada, que tinham... E os partidos socialistas dos outros países, partidos comunistas, no caso. E falou para mudar o nome desses partidos para vários nomes que a gente conhece hoje, como o Partido dos Trabalhadores, enfim. Tem várias coisas que hoje são utilizadas pela esquerda moderna, e pelos partidos de esquerda dos outros países, que são partidos comunistas mais... Assim como o PT, mas que tem esses nomes alterados. Por exemplo, usar o nome de democrático, igual a República Democrática... A Coreia do Norte eu acho que é, né? A Coreia do Norte tem República Democrática no nome. Mas, enfim, eles pediram para mudar o nome dos partidos de esquerda. Foda que... Ah, mano, agora vai ser rolê de achar, porque está complicado. Qualquer coisa depois eu coloco na descrição, se eu lembrar, beleza? Eu só queria fazer esse ponto interessante aqui, porque é relacionado aqui com esse comíciozinho. Enfim. História secreta da Coreia. Ah, acertei aqui. Contou com palestras de Diana Macassi e David Whitehouse. Diana é membro... Membra, no caso? Será que membra existe? Membro, foda-se. Da filial de São Francisco e da Organização Socialista Internacional. Isso. Iso. Siga em inglês, né? ISO. David também é um ativista da Bay Area e escreveu... Ah, do São Francisco Bay Area. E escreveu para algumas publicações socialistas. Diana e David concentraram maior parte dos seus comentários em como a Coreia tem lutado contra a dominação dos imperialistas japoneses, russos, americanos e chineses. Maior parte do que ouvimos parecia factualmente preciso, entretanto, eles falharam em discutir a diferença entre os sistemas econômicos da Coreia do Sul e Norte. Erroneamente, Diana afirmou que a Coreia do Sul está hoje entre os países mais iguais do mundo como resultado do capitalismo, mas não está. Você está vendo aqui que tem uma foto aqui da multidão da conferência. Ah, está usando o aborto lá. Bizarro. Os economistas usam algo chamado coeficiente de DINIS, que para medir a desigualdade, exato. Vai parecer uma bananinha. Desigualdade de renda entre os países. É, mas os caras são melhores em falar do que realmente em provar. Em 2015, e eles não são muito bons também em tratamento de dados. Em 2015, o coeficiente de DINIS da Coreia do Sul, 33,5, classificou como o quinto país mais igualitário entre os 82 países do mundo com dados relatados. E aqui tem o journal, o periódico, que isso daqui foi publicado na nota de rodapé. De modo mais geral, a pesquisa com o índice de Bob mostrou realmente não haver relação entre o quanto um país é capitalista ou de livre mercado e o quanto suas rendas são desiguais. A grande diferença entre os pobres em economias mais livres e economias não livres é o seu nível de renda médio. Nos países economicamente mais livres, os 10% mais pobres da população ganham cerca de 12 mil dólares por ano, enquanto os 10% mais pobres da população de países menos livres ganham apenas mil e cem dólares por ano. E aqui tem o estudo, na nota de rodapé. Economic Freedom of the World, relatório anual de 2017. Na parte da palestra de David, ele descreveu como as economias da Coreia do Norte e do Sul começaram a divergir na década de 70. Afirmou com precisão que até 2 milhões de pessoas, 10% da população do Norte, morreram de fome na década de 90. Ele reconheceu que, embora o nosso seja mais desigual, é relativamente mais rico. E muitas pessoas vivem com menos de 2 dólares por dia no Norte. Achamos incrível não ter havido menção ao fato da Coreia do Norte ter um sistema econômico socialista e o Estado possuir a maioria dos meios de produção enquanto o Sul abraçou o livre mercado. Vamos falar que o capitalismo chega. Ao invés disso, David atribuiu a culpa do colapso do Norte aos desastres naturais. Ao fim da ajuda soviética, após a queda da União Soviética e as sanções econômicas americanas. Assim, é um problema sempre externo, né? Nunca é das inerentes falhas internas. Entretanto, embora seja verdade que a ajuda econômica soviética tenha sustentado a Coreia do Norte e que o comércio mais livre com os Estados Unidos tenha beneficiado o Norte e Cuba também, a ajuda econômica soviética nunca foi uma das principais causas do crescimento econômico. A maioria dos tigres asiáticos capitalistas recebeu o mínimo de ajuda externa, mas enriqueceu precisamente na época em que a Coreia do Norte estagnou. O sistema econômico estatal da Coreia do Norte é de longe a maior causa da pobreza naquele país. Sem mercados fortes, o comércio com os Estados Unidos seria como uma fita adesiva em um radiador de carro quebrado. Culpar os desastres naturais só convida a questionar porque eles parecem atingir as nações socialistas com muito mais força do que as nações capitalistas. E o mais engraçado disso é que, mano, a esquerda entra numa teoria da conspiração foda, cara. É que nem falar que o socialismo latino-americano falha por causa da crise no petróleo e de embargo comercial com os Estados Unidos. E aí você vai ver factualmente falso. A questão dos embargos parece que é uma grande conspiração do imperialismo. com muito mais força que as nações capitalistas. Por que ficamos surpresos que os palestrantes da Conferência de Socialismo não falaram muito sobre ele? Cara, o mais foda, cara, é que os caras metem esse louco, mano, pra cima de mim, velho. E como que uma... Por exemplo, a questão do petróleo. Como que uma questão pontual pode determinar o fracasso de décadas, até anteriores àquele problema, cara, no país, sabe? É, o pior cego é aquele que não quer ver, sabe? Mas enfim, por que ficamos surpresos que os palestrantes da Conferência do Socialismo não falaram muito sobre ele? Ninguém quer admitir, acredito eu, que gosta de um sistema como o da Coreia do Norte. Ainda assim, a Organização Socialista Internacional, com filiais em cerca de 40 cidades dos Estados Unidos, foi uma das patrocinadoras da Conferência e muitos de seus membros compareceram. O ISO é bastante explícito quando diz desejar o verdadeiro socialismo. Então é, socialismo da forma como o Bob e eu usamos o termo. O site da AESOL tem um manifesto intitulado Nosso Posicionamento e o seu parágrafo de abertura diz Guerra, pobreza, exploração e opressão são produtos do sistema capitalista. Defina capitalismo. É, aquele livro do... O livro negro do capitalismo, que foi uma tentativa de resposta ao livro negro do comunismo e aí eu abri o livro e eu dei uma folheada e só tinha crime do Estado, basicamente. Nada intrinsecamente uma consequência lógica do livre mercado. É impressionante. Mas enfim. São produtos do sistema capitalista em que uma classe dominante minoritária lucra com o trabalho da maioria. Alternativa ao socialismo. Uma sociedade baseada em trabalhadores que possuam e controlam coletivamente a empresa criada por seu trabalho. Permanecemos na tradição marxista fundada por Karl Marx e Friedrich Engels e Friedrich. Os caras traduziram o nome do Engels errado e eu também, que sou um animal, eu pronunciei o sobrenome dele errado. E continuada por Vladimir Lenin, Rosa Luxemburgo e Leon Trotsky. Porque o Leon Trotsky, ele realmente era um cara que interpretava a melhor questão do Manifesto Comunista e tudo mais. Mas o Stalin, cara, ele não deturpou muito não, cara. Só a questão de ser um socialismo nacional que depois foi expandindo através de dominação. Mas ele não saiu muito não da questão da coletivização dos meios de produção, expropriação de propriedade privada, administração central dos meios de produção, com base nos soviéticos, que eram sindicatos. Não fugiu muito não, cara. É que o próprio Marx, ele não teorizou positivamente sobre o socialismo. Basicamente, pode-se supor que é uma negação do capitalismo, que é o que ele faz a análise no Capital. Mas, enfim. Notavelmente, ausentes dessa teoria, dessa lista de nomes, estão Kim Il-sung, Castro, Mao e Stalin. Stalin, por motivos óbvios. Veja, uma sociedade socialista só pode ser construída quando os trabalhadores assumem coletivamente o controle da riqueza e planejam democraticamente sua produção e distribuição de acordo com as necessidades humanas ao invés do lucro. É ênfase adicionada. E aqui tem o Departamento Educacional da ASO e está referenciando de onde eles tiraram isso. Inserir a palavra mágica democrático, assim como Stalin já havia falado quando ele foi desmanchar a Internacional Socialista, permite-lhes afirmar que China e Cuba, com mais União Soviética e o Leste Europeu, nada tem a ver com o socialismo. Eles são regimes capitalistas de Estado. Apoiamos as lutas dos trabalhadores nesses países contra a classe dominante e burocrática. Em suma, a ASO apoia a característica definidora essencial do socialismo, abolir a propriedade privada dos meios de produção e substituí-la pela propriedade coletiva. O que, por sua vez, significa substituir os mercados por planejamento central. Então, poderia ser também um sindicalismo, como o Mises fala na Ação Humana, que seria, nem lembro o capítulo da Ação Humana, eu vou relear a Ação Humana, que seria basicamente gestão horizontal das empresas. Mas ainda assim você precisaria do empreendedor não como um dono de empresa, um empresário, mas como um cara que faz conjectura sobre o futuro das preferências dos consumidores e toma decisões com base nisso. Então, ao inserir o democrático no planejamento, ela afirma que as implementações no mundo real da propriedade coletiva, que sempre resultou em tirania política, não significam isso. Ó, mas espere, lembra-se da Venezuela? Isso era o socialismo democrático, certo? Errado. Bob precisará explicar. Eu perdi aquela sessão. Isso daí que eu estou falando, da questão da função empresarial, da função do empreendedor na teoria econômica. Existe esse debate complexo dentro da escola austríaca que eu expulso alguns errinhos. Eu ainda espantalhei um pouco a galera anti-Kirzner, mas acho que eu não espantalhei demais, não. Mas eu dei um favorecimento para o Kirzner. Existe essa controvérsia interna, mas a própria função empresarial, ela requer você lidar com a incerteza dos fenômenos econômicos de uma maneira muito forte, por mais que em um mercado ou segmento de mercado específico. Então, quando eles eliminam, eles têm essa antropologia falha, eles falam, não, eu tenho que ter gestão horizontal, não sei o que, eles ignoram. Economia, obviamente, como sempre. Mas ignoram especialmente qual que é o papel do empreendedor como um coordenador de planos e expectativas no mercado. Era um segundo dia, usando o meu boné do Tintinati Reds. Ahá, entendeu? Eu estava em uma sala lotada de jovens socialistas. Esse Tintinati Reds eu acho que é um time de futebol americano ou de beisebol. Eu sou um completo asno em esporte em geral. Eu estava principalmente em esportes que não são do meu país. Eu estava em uma sala lotada de jovens socialistas esperando pela sessão chamada O socialismo fracassou na Venezuela? Eu esperava ouvir uma admissão de que o modelo econômico socialista venezuelano havia falhado. Mas por questões além do socialismo, como a queda dos preços no petróleo. É, né, padrão. Que foi o que eu já tinha falado da questão do socialismo latino-americano em geral. Ou uma afirmação otimista de que ainda estava tendo sucesso, apesar de todas as evidências atuais. E o contrário, igual a Dilma falando que o pessoal era pessimista durante a NME. Que o tempo provaria que os socialistas estavam certos. A palestrante Eva Maria era uma socialista nascida na Venezuela. Nossa, caramba. Essa tem síndrome de Estocolmo. Hoje moradora de Portland. Eva fez um resumo muito sofisticado. Quase inteiramente de primeira classe da atual crise na Venezuela. Ela falou sobre a escassez de alimentos, a corrupção, a repressão política de Maduro com um grau de honestidade que, admito, me surpreendeu. Ela até reconheceu a maior parte dos ganhos sociais na Venezuela foi devido aos altos preços do petróleo. Em meado dos anos 2000, assim como a exportação de commodities na União Soviética foi uma das fontes de renda fora o financiamento inicial americano para que eles combatessem os nazistas, os avanços dos nazistas. E o Stalin, ele tentou manipular o Hitler também, como eu falei no outro episódio. E inicialmente eles fizeram armistício. Primeiro, o Stalin tentou fazer um acordo, mas foi um acordo completamente absurdo, fazendo exigências completamente incumpríveis, se é que existe um termo para isso. E aí ele saliu inicialmente ao Hitler, eles começaram a se expandir ao longo do continente europeu e asiático. E aí o Hitler, quando ele começou a querer crescer para cima do Stalin, o Stalin, ele não acreditou que Hitler iria atacar eles inicialmente, porque ele tinha um certo desprezo da ideologia do Hitler, ele não achava que o Hitler era muito profundo ideologicamente. E aí ele acabou cometendo um erro crasso, porque o Stalin era um puto estrategista, mas ele acabou cometendo um erro crasso nesse sentido. E aí começou as tensões entre a União Soviética e a Alemanha. O Stalin, acho que era cerca de 50%, 50 e pouco por cento da exportação soviética, ia para a Alemanha durante o período que ele estava financiando a Alemanha. E esse financiamento, ele não era unilateral, mas ele exigia algumas coisas da Alemanha de volta, que a Alemanha não cumpriu. Só que ele continuou alimentando o animal, porque ele via que o Ocidente sempre resolvia as guerras, ele deixava todo mundo se matar na Europa e resolvia depois, no final. Especialmente os Estados Unidos, porque não está no continente deles, enquanto o resto dos outros países europeus antigos também estavam no palco da guerra. E aí ele falou, vou fazer a mesma coisa. Ele já estava se ligando que ia rolar uma guerra, ele deu lenha na fogueira para o Hitler, financiou o filho da puta, e aí o Hitler começou a se expandir. Só que depois ele se voltou contra o Stalin, como o Stalin já acreditava que iria acontecer. Mas ele não achava que o Hitler já tinha avançado para cima dele. Ele não colocou fé, ele realmente não acreditou. E aí, depois, ele conseguiu reverter a situação e acabar com o Hitler. E conseguiu se vender como o herói que ele se vende até hoje, assim como ele utilizava o rótulo de ousa de fascista contra revolucionário para atacar todo mundo, que iria minimamente contra o regime dele, que até hoje é herdado pela esquerda mundo afora. Como eu já tinha comentado no outro vídeo. E estou me repetindo por questão de ênfase. É um pleonasmo estilístico. Certo? Pleonasmo bem-vindo. Mas tem uma linha do tempo aí. Não... Eu respondi o comentário de um inscrito e ele deu a entender que eu estava falando que simultaneamente ele estava se opondo e financiando o Hitler. Não. Tem uma linha do tempo em que as coisas ocorrem. Ela até reconheceu que a maior parte dos ganhos sociais da Venezuela foi devido aos altos preços do petróleo em meados dos anos 2000, os quais encheram os cofres do Estado e permitiram maiores gastos em saúde e educação. Após cerca de 30 minutos, ela mudou de direção e começou a denunciar o sistema capitalista de Estado, entre aspas, de Chaves e Maduro na Venezuela. Espera, o quê? Ela disse que o sistema capitalista da Venezuela... Sim, ela disse. O socialismo não falhou na Venezuela porque nunca foi tentado. Gritou. Sob aplausos violentos da sala quente, cada vez mais fedorenta. Se a primeira opção era admitir que o socialismo venezuelano havia falhado... Vocês entendem que eles entram numa heurística de confirmação, tá ligado? Parece que o socialismo, por definição, é o que vai dar certo. Ou vai falar que é o socialismo da Suíça aqui, que eles já refutaram neste mesmo livro, né? Se a primeira opção era admitir que o socialismo venezuelano havia falhado e a segunda opção era afirmar que seria ainda justificado, eu certamente não esperava a opção 3, que atribuiu o colapso da economia da Venezuela ao fato de ser capitalista demais. É quase um diálogo socrático ou platônico, né? O cara vai lá e começa a apertar o cara e aí o cara acaba falando um absurdo só pra tentar ser coerente com o que ele fala. Apesar da retórica socialista de Chávez e Maduro e apesar dos elogios recebidos dos socialistas ocidentais, a Venezuela é tão capitalista como um dos bons velhos Estados Unidos da América. Meu Deus. Ou era o que ela afirmava. É, né? Por isso que ela fugiu pra América e não quis ficar lá. Devo ter perdido a aula naquele dia, na pós-graduação, quando o professor explicou que nacionalizar empresas e controlar preços eram características do capitalismo. Pois é, falta na aula 1 de introdução à economia. Ou capítulo 1 do Mankel. Os sistemas têm jogado esse mesmo truque sujo durante décadas. Quando as coisas vão mal, como inevitavelmente acontece, afirmam não ser o socialismo real. Acho que a coisa toda é mais do que um pouco insincera e muito irritante. Enquanto os socialistas democráticos ou não consideraram a Venezuela um grande experimento socialista nos anos 2000, a mensagem foi... Veja, nós dissemos, o socialismo funciona. Entretanto, quando o fracasso aconteceu, a mensagem mudou para... Não, espere, isso não é socialismo de verdade. Porra, cara, o pior é que eu não consigo parar de pensar, cara, aqui atrás, sobre a questão dos financiamentos, Estados Unidos financiando a União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética botando lenha na fogueira lá com a questão do Hitler. Eu não consigo parar de pensar na questão do... Do capital, cara. Porque, assim, os caras pegaram todo aquele financiamento e investiram puramente em armas e em corrida espacial e toda a economia interna estava em cacos. A mesma coisa aconteceu na... Acho que era a Alemanha Oriental. Gente, eu sou péssimo em decorar detalhes históricos, tá? Eu sei os principais eventos, mas, assim, como, por exemplo, Esses detalhes aí da questão do Stalin eu só vi porque eu estudei recentemente a história da Rússia e, ainda assim, de forma relativamente resumida. Então, eu não sou um grande estudante de historiografia por hora, né? Mas essa questão aí do... Essa questão do capital é muito interessante porque não tem nem incentivo, nem mesmo para o governo sendo administrador dos bens de capital e do capital em geral. Claro que não existe capital no socialismo porque não existe preço de mercado, não existe a moeda, e a moeda dentro do sistema do Marx, ela é o capital, né? De certa forma, quando ela circula, se transforma em bens e serviços e ela se autorreproduz. Ao mesmo tempo em que não tem o capital no sentido de... No sentido austríaco mais complexo de estrutura de produção avaliada a preço de mercado. Mas vamos falar, por exemplo, do estoque de bens de capital ou os meios de produção, propriamente dito, está certo? Não existe incentivo e não existe capacidade de calcular o quanto precisa se reinvestir no próprio capital do país. E o Hoppe fala isso numa teoria do socialismo e do capitalismo que eu já cheguei a citar anteriormente. Não citei o nome do livro, mas eu falei, ó, o Hoppe fala isso. E ele explica essa questão dos incentivos. Talvez ele tire isso do Rothbard, tá? A maior parte das coisas boas de economia do Hoppe é só repetecos do Rothbard. E numa teoria do socialismo e do capitalismo ele fala isso e eu recomendo muito vocês lerem esse livro. Eu, inclusive, acho que eu vou reler esse livro porque ele é genial. Tá? Então, eu não consigo parar de pensar nisso. Então, uma recomendação de leitura minha pra vocês, adicional, é essa. Tá bom? Então, vamos lá. Eles querem reivindicar o socialismo durante os bons tempos, rejeitando durante os maus. Que é a seurística de confirmação. Talvez eu não deva ser muito duro aqui. Deve. Tenho certeza de que muitas pessoas presentes nessa conferência não estavam exaltando o tipo de socialismo da Venezuela, mesmo nos dias agitados dos anos 2000. Quando Sean Penn e outros estavam fazendo seus elogios, socialistas nessa conferência pareciam preferir algo chamado socialismo de baixo. Um mundo idealizado no qual os trabalhadores possuem empresas comunitariamente e comercializam apenas localmente com outras empresas operadas por trabalhadores. Que é, basicamente, o sindicalismo que o Mises descreve. É quase anárquico, pois há pouca função para o Estado. Essa visão utópica e apátrida é o comunismo propriamente dito seria anárquico, né? Teoricamente, né? Ah, vamos centralizar tudo no Estado e aí depois, ah, todo mundo igual e agora a gente não precisa mais de Estado, né? Realmente, o ditador vai querer muito isso, né? É subestimar mesmo o homem e achar que o novo homem soviético vai ser um anjo na Terra. Essa visão utópica e apátrida, admito, não é a que foi tentada na União Soviética, China, Cuba ou Venezuela. É muito engraçado, cara. Aí os caras falam, ah, o socialismo é maravilhoso na teoria. Na teoria ele já está errado, cara. Na antropologia, na ontologia metafísica, né? Apesar de, como eu já disse, não é muito interessante usar esse nome para materialistas ontológicos. E na teoria do valor econômico em várias coisas. É claro, Marx tem muita coisa louvável dentro do capital que até hoje, e até mesmo economistas austríacos, concordariam principalmente a questão do sistema econômico ser um sistema evolutivo e não um sistema estático. Mas, cara, ele já estava errado na teoria. Ele já tinha problemas teóricos, sabe? E os caras falam, ah, é muito bom na teoria. Ou falar, ele falhou porque o ser humano é uma merda, tá ligado? Porque, ah, não, ele é perfeito. O ser humano que não sabe aplicar. O ser humano que é egoísta. Não, não, cara, não. Simplesmente não. Ainda assim, não tenho certeza de como essa ideologia combina com a prática do socialismo do mundo real. Lenin e Trotsky não eram líderes de uma comuna hippie. Eles literalmente criaram o socialismo de estado e tentaram espalhá-lo pelo mundo. Separar o estado do socialismo em qualquer grande sociedade não é como tentar separar a propriedade privada do capitalismo. É como, né, separar o estado do socialismo, como em qualquer grande sociedade, é como tentar separar a propriedade privada do capitalismo. Não pode ser feito. Direi mais uma vez para o povo do fundão. O socialismo, na prática, significa que o estado é dono e controla os meios de produção. Era o significado de socialismo para Lenin e Trotsky, e é isso que o socialismo significa hoje. Estado ou um planejador central. Mesmo que você não quiser chamar de estado, se quiser falar que é outros trabalhadores, é o sindicato. É planejamento central. Certo? É economia planejada. Se o Marx fala que o capitalismo é uma anarquia de produção e distribuição, e o socialismo é necessariamente a negação do capitalismo, como que a negação dessa produção anárquica pode não ser a produção centralizada, que ele chama de racional. Não tem como. É necessariamente isso. É a negação lógica disso. Não tem como dizer que deturpa o Marx. Tá bom? Os socialistas sindicalistas aí vão ficar se mordendo de ódio. E a galera do socialismo de guildas também. Se essas crianças querem viver em comunas e chamar isso de socialismo, então bem, eu os encorajamos a fazê-lo, desde que não forcem ninguém. Eles devem entender, porém, que pequenas comunas voluntárias sofrem da mesma informação econômica, eu diria conhecimento, melhor dizendo, e problemas de incentivos sofridos por sistemas socialistas maiores, apenas em uma escala menor. Invariavelmente, eles precisam depender de mercados fora da comuna, porque a divisão do trabalho entre uma população tão pequena será incapaz de atender todas as necessidades da comunidade, a menos que estejam dispostos a aceitar um padrão de vida muito baixo. Sua comuna não vai fazer um iPhone, camarada. Aqui tem uma nota de rodapé que eu vou ler, tá? Porque não é simplesmente referência bibliográfica. A experiência dos peregrinos ilustra o problema de incentivos em comunas de pequena escala. Em 1620, a plantação Plymon foi fundada com um sistema de direitos de propriedade comunal em que alimentos e suprimentos eram mantidos em comum, distribuídos com base na igualdade e na necessidade. Como resultado, houve escassez crônica de alimentos até 1623, quando criaram parcelas de terras privadas e responsabilizaram as famílias pela própria alimentação. Bem escreveu essa comuna baseada na história de 1647. É, isso daí é o problema dos comuns, né? De certa forma, você tira o ônus da propriedade privada e mantém o bônus do consumo. Então, você não tem incentivo para realizar o processo produtivo e bem administrar economicamente os recursos quando você não tem essa propriedade privada. Os jovens socialistas ingênuos que sonham com o socialismo de baixo estão presos a um dilema, um trade-off, né? As comunas socialistas não estatais só podem funcionar mal em pequena escala em um mundo capitalista. Para substituir o capitalismo por esse sistema, é necessário entralizar o poder de forma a planejar a economia. Isso daqui é interessante, porque o Mises viu que o nosso querido ex-Menshevique Trotsky, o Judas Trotsky, ele tinha sido... Ele tinha falado que o socialismo deveria ser global, exatamente seguindo a linha realmente ortodoxa do marxismo. E o Mises percebeu isso. Eu não lembro se ele estava falando... O Trotsky estava falando em relação aos preços e o mercado internacional. E o Mises teve insight do problema do cálculo econômico com esse pronunciamento do Trotsky. Interessantemente. Porque os preços traduziam em cifras monetárias as valorações relativas dos bens na sociedade e, consequentemente, as prioridades de produção. A hierarquia de prioridades de produção. As coisas que são mais relativamente escassas e necessárias para serem produzidas. E aí, ele escreveu aquele ensaio, o Cálculo Econômico sobre Socialismo. Galera do Oscar Lange recomenda ler o capítulo do Ação Humana sobre isso. E galera que adora ficar malhando ou quiser responder esses caras. Os N outros modelos de socialismo que ignoram por completo a natureza do problema. Que leiam o livro Socialismo, Cálculo Econômico, Função Empresarial, do Jesus Huerta de Soto, que ele responde isso daí. E outro livro do Jesus Huerta de Soto que responde o problema lá do Fávaro. Que é o Moeda Brancos. Moeda Bancos... Eu tenho os dois físicos aqui. Jesus Huerta de Soto é genial. Pena que ele é espanholista e ele se isola. Moeda, crédito bancário e ciclos econômicos. Inclusive, eu usei numa aula lá de Teoria do Capital para ser uma refutação adicional ao Fávaro. Mostrando que ele é um completo ácido. Mas enfim. Voltando, né? Só recomendações de leitor adicional. Mais, né? Como se vocês já aguentassem. Não suportassem mais. Isso acaba resultando em propriedade, controle e tirania do Estado. O socialismo de baixo que engloba toda a sociedade e que não implica propriedade estatal é uma contradição em termos. Então, o que diabos é socialismo se todo o país que já coletivizou os meios de produção não é socialista? Muitos dos participantes da conferência com os quais conversamos disseram que o socialismo significava simplesmente aspirar a um mundo com melhores condições para vários grupos marginalizados. emocionalismo puro e não identifica a essência do termo. Poucos identificaram corretamente o coletivismo a propriedade estatal dos meios de produção como característica definidora do socialismo. Mas a maioria não tinha ido lá para celebrar isso. Nossa, cara, esses caras seriam muito putinha na mão do Platão e do Sócrates. Eu, bem, conversei com três mulheres jovens após a conclusão do comício de abertura. Todas elas associadas à Organização Internacional Socialista Internacional de Berkeley. Disse que estava escrevendo um livro sobre socialismo e perguntei se elas se importariam em responder algumas perguntas para entender melhor o que atrai os jovens ao socialismo. Elas concordaram prontamente. Perguntei por que participavam da conferência. Uma mulher atraente, bem vestida, respondeu primeiro. A urgência por causa de Trump, direitos dos imigrantes, Black Lives Matter, direitos indígenas. Nossa, parece o Brasil falando do boneiro, cara. O boneiro é um acéfalo e um cara que advoga contra ele mesmo. Mas puta que pariu, cara. A esquerda também não se ajuda, cara. Sua amiga disse que queria conhecer muitos camaradas. Não vou me abster de comentários. A terceira mulher tinha uma mecha atingida de verde no cabelo e pernas não depiladas. Ela me disse ser nova no socialismo. Estava aqui para aprender com minha melhor amiga, mas também pela solidariedade de tudo. Pedi para descrever a essência do socialismo, ou seja, definir. Uma respondeu que o socialismo intransigente está totalmente comprometido com a mudança sistemática e com o fim da opressão em todos os tipos. Ou seja, falou, falou e não falou nada. Perguntei se isso significava a abolição da propriedade privada e foi medido. Abolir tudo, não apenas a propriedade privada. Como? Vai ser um nadismo? Vai destruir toda a realidade de existência? Caralho. Abolir fronteiras, aluguel, tudo. Ela disse, ela também disse alguma merda sobre a interseccionalidade que eu não entendi. É, coisa de ideologia de gênero. A essa altura do livro, você não deve estar surpreso que Bob e eu fomos ao bar do hotel depois da última sessão da noite. O objetivo era continuar entrevistando os conferencistas. E claro, é claro, a IPA Anti-Hero estava disponível. O rótulo era um punho verde levantado com uma estrela vermelha brilhante no pulso. A Anti-Hero IPA é um produto do Revolution Brewing, a maior cervejaria independente de Linóis. Engraçado, eu tomei uma cerveja chamada Marks, inclusive. E a cerveja era boa, tá? É, só falando mesmo. O hotel obviamente conhecia seu público nesse fim de semana. Vendeu bem e tinha um gosto bom também. Era uma das 27 cervejas principais e diferentes, feitas pela Revolution Brewing, que também faz dezenas de outras cervejas especiais. Ah é, eu tinha feito uma piadinha que era comercializando o anticapitalismo. Quando eu tirei uma foto, eu e o meu amigo Ricardo, que também é economista. E aí eu coloquei a legenda, comercializando o anticapitalismo com a cerveja do Marks. E cara, vocês vão me matar, mas eu gostei dessa cerveja, cara. É gostosinha, mano. Eu estava vendo o jogo do Palmeiras e eu tomei. Também faz dezenas de outras cervejas especiais, além de IPAs. Uma empresa fabrica quadruples bagels, vinhos de cevada, lagers ao estilo americano, delícia. Heineckzinha. Stouts de aveia, reds. Heineck não é americana não, mano. Mas, enfim, é comum nos Estados Unidos. Stouts de aveia, reds e muitas outras variedades. O teor alcoólico varia de 2,3%. Nossa, quase nada. Um raddler de toranja, 16,6%. Aí é bom. E um vinho de cevada. Muitas das latas e manópolas da empresa apresentam punhos cerrados erguidos, estrelas vermelhas e outras imagens de inspiração marxista. Porém, deixe-me lhe dizer. Essa empresa privada produz uma variedade e qualidade de cerveja que nenhum país socialista que visitamos poderia chegar perto. E os jovens estavam lá bebendo, embora, para ser justo, eu aposto que teriam bebido a ensossa cerveja cubana. E talvez a horrível cerveja norte-coreana também, se estivesse no bar. Naquela noite, cada um de nós teve conversas semelhantes à que tive anteriormente com o jovem de Berkeley. Bob saiu e filou um cigarro de um jovem que parecia estar carregando todos os seus pertences mundanos na mochila. E devia ter outro tipo de cigarro também, né? Cigarro verdinho. Bob perguntou como ele se interessou pelo socialismo. Sua resposta, e juro que é verdade, foi. Ele viu uma camiseta do Che em um bar em uma noite e decidiu pesquisar sobre ele. E sobre a Revolução Cubana. Tire sarro das camisetas de propaganda o quanto quiser, mas elas recrutam novos camaradas para a causa. Nosso amigo Daniel Serraldi vem, na verdade, de uma família socialista. Daniel, né? Quando uma jovem no bar ouviu isso, ela praticamente exclamou. Meu Deus, você é um bebê de fralda vermelha. Jesus Cristo. Ele disse, quase, explicou que seu avô era basco e judeu e lutou com os republicanos contra Franco. Bacana, ela quase gritou. Ter um parente que lutou contra os fascistas dá você grande credibilidade com essa multidão. Bob conversou com duas jovens que haviam progredido no ativismo pró-escolha para o ativismo socialista completo. E, de fato, aborto e ativismo ambiental parecem ser duas drogas de entrada comuns para o socialismo. Muitas das sessões da conferência refletiram uma ampla preocupação com questões de justiça social, entre aspas, abolir a propriedade privada e substituí-la pela propriedade coletiva foi basicamente uma reflexão tardia. Se você ter uma ideia do que realmente interessou os participantes da conferência, além de elogios a Marx e Lenin, aqui está uma lista de algumas das sessões. Black Lives Matter na escola, um mundo sem fronteiras, marxismo, nações e imigração, capitalismo e gênero binário. É igual aquilo que eu falei do Mises numa live que eu estava lendo do Caos Planejado, que ele falava que a maior parte dos preconceitos populares contra o capitalismo se anulavam mutuamente. E esse negócio da estruturação, entre aspas, da repressão sexual e outras coisas no capitalismo contradizia as condenações religiosas que o capitalismo favorecia a liberalidade sexual, tá ligado? Esse é um desses tipos de coisas. Ascensão do Poder Vermelho, movimento indígena americano, artistas contra a guerra, contra a guerra, mas a favor de ideologias totalitárias que historicamente levaram à guerra. Gênero e deficiência, clínicas de quem? Nossas clínicas, defendendo o direito ao aborto, o que os socialistas dizem sobre o privilégio branco, todos os 11 milhões, luta pelos direitos dos imigrantes, do Trumpcare ao Medicare para todos, o crescente movimento da assistência médica de pagador único, socialismo e liberação feminina, atletas em revolta, é como se as mulheres tivessem algum direito na União Soviética. Atletas em revolta, Black Lives Matter nos esportes de hoje, imperialismo dos Estados Unidos sobre Trump, do hashtag MeToo ao não mais, como podemos acabar com assédio e os ataques sexuais? Punindo crimes, né? E não passando a mão na cabeça de bandidos. Porque aqui no Brasil, por exemplo, tem um meliante de 16 anos estuprando e matando mulher e filha e sai impune porque tá abaixo da maioridade penal. Mas tudo bem, tá tranquilo. O CSI está mentindo para você, a ciência sucateada, mas com condenações criminais. Rainhas de resistência, um show de drags revolucionário. Depois é um capo que gosta de traveco. O fato é que Bob e eu também estamos preocupados com muitas das mesmas questões discutidas nas sessões. Contudo, não é óbvia a sua relação com o socialismo. Foi a sessão Mundo Sem Fronteiras e a palestrante foi Denise Romero, uma das ativistas do começo de abertura. Ela disse muitas coisas comprovadamente malucas. Por exemplo, ela afirmou que o capitalismo está falhando porque produz coisas em excesso e não consegue vendê-las. Tá, isso daí é uma falha de política macroeconômica, não do sistema de mercado. Não, é, realmente não. As pessoas têm um desejo virtualmente limitado por bens e serviços no geral. Entretanto, se algum bem e serviço em particular for superproduzido, o preço cai e as pessoas ajustam sua produção para baixo. Tá, mas esse negócio que ela está falando provavelmente é resultado de políticas monetárias expansionistas e eu falo isso em detalhes e tecnicamente no curso de escola austríaca, principalmente na parte de teoria do capital. Basicamente, eu já falei a Tassi. Na parte de teoria do capital. Ainda vou passar para cumprir tabela dos capítulos do Bira lá, mas eu já expliquei a Tassi, basicamente. O modelo do Garrison. Garrison Solo, que foi a minha adição do modelo do Solo para ilustrar o consumo de capital. Mas vamos lá. Outra surpresa foi sua declaração de que o acordo de livre comércio na América do Norte, o NAFTA, é ruim porque está explorando os mexicanos. Na verdade, o NAFTA promoveu o crescimento econômico mexicano e tirou muitas pessoas da pobreza. Esse forte crescimento, na verdade, estancou a maré de migração. Da outra vez eu falei em migração também, tá? A gente já está tão acostumado de imigração. Embora a migração do México tenha aumentado nos primeiros dias do NAFTA, recentemente mais mexicanos voltaram para casa do que migraram e migraram agora para os Estados Unidos. Nem Bob nem eu gostamos de fronteiras ou do que ele chama de linhas desenhadas pelos políticos nos mapas. Nós dois somos os grandes defensores do livre comércio e das livres fronteiras, aparentemente, desde a época de Adam Smith. Não, desde a época de Adam Smith, ponto final, desde a época de Adam Smith, os economistas compreenderam que quando os bens são comercializados entre países, isso torna as pessoas de ambos os lados da fronteira mais ricas, idem para o fluxo de capital livres. E adivinha, é a mesma verdade para as pessoas que querem se mudar. O Hoppe discorda disso, eu já não tenho uma opinião certa sobre isso ainda. Acho que me falta ponderação sobre esse assunto. Achamos que as pessoas deveriam ter liberdade para se deslocar entre os países, porque isso beneficia tanto os imigrantes quanto os cidadãos nativos nos países de destino. Essa última parte surpreende você? Não deferia ao capitalismo que, na nossa concepção ao livre mercado, evita quaisquer regras ou regulamentos governamentais que proibam adultos responsáveis, independentemente de onde vivam de fazer negócios. Quando um trabalhador se muda de Massachusetts para Ohio para trabalhar no Texas, como o Bob e eu, ele o faz porque pensa ser do interesse dele. O empregador que o contrata, obviamente, considera o melhor candidato possível. O empregador que o contrata, eu considero o melhor candidato possível. O embasamento econômico subjacente às nossas escolhas não é diferente, seja o trabalhador mexicano, somali ou indonésio. Segundo estimativas de economistas, se as restrições à imigração internacional fossem removidas, teríamos ganhos econômicos globais maciços. É, mas poderia ter alguns problemas sociais, principalmente de culturas incompatíveis. Porque a integração forçada pode gerar tensão social e aumento de criminalidade. Não é uma consequência necessária, mas estatisticamente acontece bastante. O economista Michael Klemmens sugeriu que os ganhos variam de 50% a 150% do PIB mundial. Economics and Immigration, Tril and Dollar Bills on the Sidewalk. Economia e Emigração, Contas de Trilhões de Dólares na Calçada? Journal of Economic Perspective. É um artigo dentro de um periódico de economia. Em média, isso é o dobro da receita global. Os maiores ganhadores seriam os próprios imigrantes. Uma maior migração global contribuiria para a redução maciça de pobreza mundial, da mesma maneira que a migração interna fez para a China, como vimos em Pequim e Xangai. É, mas pode também, além dos problemas que eu aponto aí da questão da incompatibilidade cultural, também tem a questão que pode gerar um aumento de migração de áreas menos livres para áreas mais livres. e políticas econômicas fracassadas podem acabar gerando superpopulação em países economicamente mais abertos. E isso pode ser um problema. Eu não acho que ninguém merece viver numa ditadura, ninguém deveria viver numa ditadura. As pessoas deveriam fugir sim da ditadura. Mas, talvez, isso possa gerar um problema, certo? Eu não estou dizendo que o governo seja quem deve controlar isso, mas que deve haver um controle, pelo menos, dos proprietários dos lugares para os quais esses caras querem ficar alojados. Vamos lá. Isso pode ser uma surpresa para quem assiste a Fox News, mas cidadãos nascidos nos países de destino também ganham. Em média, a renda aumenta para os nativos quando os imigrantes chegam. Claro, alguns imigrantes pegam empregos de alguns dos cidadãos nativos, entretanto, a imigração, ao mesmo tempo, também cria outros empregos, porque os imigrantes também demandam bens e serviços. A imigração, assim como o comércio internacional de mercadorias, cria e destrói empregos, porém, o efeito líquido de longo prazo sobre o número total de empregos do nativo dá na mesma. Eu não discordo nenhum pouco dessa proposição, mas minhas preocupações são com outros aspectos. O comércio internacional, seja de trabalho por meio da migração ou de bens, por meio das importações e exportações, muda a mistura de empregos e nos torna mais produtivo. Praticamente, todos os medos conservadores relacionados à imigração, como ela afeta a nossa economia, salário, emprego de salários, estado de bem-estar social, estão em descompasso com a pesquisa de ciências sociais feita por economistas. Eu editei um livro inteiro sobre o assunto. Como este livro, ele foi escrito para pessoas normais entenderem, mas sem toda a diversão de bebidas e farras. Aqui tem Benjamin Powell, Imigração das Ciências Sociais para as Políticas Públicas. A maior parte da imigração é causada por políticas governamentais opressivas nos países de origem. Os migrantes mudam de países mais pobres e menos livres para os países mais ricos e economicamente mais livres. Há uma razão pela qual os barcos não partem de Miami para a Havana e o mesmo das duas Alemanhas, ocidental e oriental, na época do Muro de Berlim. Na verdade, não por acaso, os países socialistas constroem muros, torres de guarda e campos minados para manter seus cidadãos no país. Denise Romero esqueceu-se de mencionar isso na sua palestra Mundo Sem Fronteiras na Conferência Socialista. Entretanto, concordamos com Denise que alguma imigração foi forçada pela má política dos Estados Unidos. Ela destacou que o fim da guerra contra as drogas e contra o terrorismo resultará em menos pessoas precisando migrar. Nós concordamos. A guerra do governo dos Estados Unidos contra as drogas é invencível porque, na linguagem dos economistas, é uma guerra do lado da oferta, em que a demanda não é muito sensível ao preço, principalmente quando o cara é viciado. Isso significa que, quando o governo dos Estados Unidos obteve uma vitória na guerra, entre aspas, o preço das drogas restantes sobe mais do que o uso cai. É claro. Exatamente porque a diminuição na oferta desloca a conta da oferta para a esquerda. É aquilo que vocês viram no curso de micro. E a redução na oferta vai aumentar os preços porque o bem é relativamente mais escasso que a moeda agora. Como resultado, a receita líquida dos cartéis de drogas aumenta, o que expande sua capacidade de corromper as autoridades policiais e comprar armas e outros equipamentos para o contrabando. E aí, só você vê o que acontece com o PCC aqui em São Paulo e no Brasil. O resultado tem sido um ciclo interminável de aumento da violência ao longo de toda a cadeia de abastecimento da América Central e do Sul. E isso certamente resultou na imigração de algumas pessoas das áreas mais violentas. Sentimos o mesmo em relação à guerra contra o terrorismo. As guerras e a violência associada a eles no Oriente Médio são uma das principais razões para a onda de imigração para a Europa. E também porque os Estados Unidos financiaram grupos terroristas no Afeganistão para poder derrubar o governo socialista utilizando o fundamentalismo religioso islâmico. São duas das principais razões para a onda de imigração para a Europa. Entretanto, nossas reservas sobre a guerra contra o terrorismo e o militarismo dos Estados Unidos no exterior são mais amplas do que apenas o efeito sobre a imigração. Assim, nos solidarizamos com os pontos levantados nas sessões da Conferência Artistas contra a Guerra, embora não sejamos artísticos, e imperialismo dos Estados Unidos sob Trump. Contudo, ser contra a guerra não exige ser anticapitalismo e pró-socialismo. Se eu requer ser contra, ora, a guerra. Tanto é que o Partido Libertário do Rothbard debateou vários socialistas por se opor à guerra que os republicanos naturalmente estavam apoiando. Mas, quem diria, os democratas, o Partido Democrata, também é imperialista, meus amigos. Só que eles são imperialistas LGBT. Então eles agradam essa turma. Na verdade, os defensores do capitalismo podem ser contra a guerra precisamente porque a guerra enfraquece as instituições e as liberdades capitalistas. Nosso amigo economista Chris Coyne escreveu um livro intitulado After War, The Political Economy of Exporting Democracy. Depois da guerra, a política é a economia política da exportação da democracia. No qual mostra que quando os Estados Unidos se envolvem em intervenção estrangeira, raramente criam o tipo de mudança institucional douradora, apoiadora do que alguns podem chamar de sociedade neoliberal. Lembrando que liberal lá é social-democrata e neoliberal... Neoliberalismo existe, mas é majoritariamente um rótulo de uso da esquerda. Então tá aqui, né? Depois da guerra, blá blá blá, já é o próprio artigo aqui que ele referenciou. Ou o livro, não sei. É livro. O livro clássico do economista Robert Higgs, Crisis and Leviathan, A Crise e o Leviathan, mostra como as crises nos Estados Unidos, especialmente as guerras, levaram a expansão do governo, a custa dos mercados. É claro, porque o governo tem que engariar recursos para se envolver na guerra e adquirir recursos militares. O livro mais recente de Chris, Tyranny Comes Home, The Domestic Fate of the U.S. Militarism, A Tirania Volta para Casa, o Destino Doméstico do Militarismo dos Estados Unidos da América, em qual autoria com a amiga nossa, Abby Hall, mostrou como as intervenções militares americanas no exterior são bumerangues de volta aos Estados Unidos de maneira que diminuem nossa liberdade em casa. Veja, ser anti-guerra não é uma posição exclusivamente esquerdista. É porque o esquerdista quer o monopólio da moral. Os capitalistas também deveriam ser contra a guerra. Somos contra a guerra, contra as fronteiras e pró-livre comércio, incluindo liberdade de movimento. Caras pró-mercados como nós também têm reservas sobre o sistema de justiça criminal. Os organizadores da conferência deveriam ter convidado nosso amigo não-socialista, Roger Koppel, não sei se é assim que se pronuncia, porque isso daqui não é um nome de origem inglesa, para dar uma palestra durante a sessão, se essa aí está mentindo para você, a ciência é sucateada nas condenações criminais. O livro de Roger, Expert Failure, Falha de Especialista, está entre os melhores sobre o assunto. Tá, aqui tá parado. Tá referenciando. Poderíamos continuar, mas acreditamos que você tenha entendido. Estados Unidos tem muitos problemas. Concordar com o problema não significa acreditar no socialismo como uma solução. Na verdade, pensamos que a maioria dos problemas identificados pelos socialistas, especialmente a pobreza e a desigualdade, são resultado de governo de mais e não de menos. Embora os Estados Unidos organizem a maior parte da atividade econômica por meio de mercados e políticas macroeconômicas, lembre-se que ele ocupa a décima posição no índice de liberdade econômica de Bob, está longe do livre mercado e da sociedade capitalista defendida por Bob e eu. Bob e eu, Bob e eu seria o correto porque eu... Sim, porque é o... É o objeto da frase. Eu não sei. Se é o objeto ou se é o sujeito nesse caso. Caguei na sintaxe agora. Não, deve estar certo. É Bob e eu. Acreditamos que eliminar muitas intervenções governamentais existentes e permitir uma maior confiança nos mercados e na sociedade civil voluntária seja a melhor maneira de resolver todos os principais problemas de nosso país. A conferência socialista na qual participamos em Chicago não foi nada em comum. Na verdade, seu foco era consistente com a rede socialista mais ampla, não com o socialismo em si, ou como ele realmente é, mas como o liberalismo de esquerda em geral leia a social democracia. A edição de julho e agosto de 2018 do Washington Monthly publicou uma história detalhada intitulada Rede Socialista. Seriam os jovens intelectuais de esquerda inspirados em Bernie realmente apenas liberais do New Deal que examina se as crenças dos jovens socialistas preeminentes são realmente consistentes com a definição de socialismo. Aí aqui está, né? Citações nos próximos quatro parágrafos são desse artigo aqui, a rede socialista, que é o que ele acabou de descrever aqui, né? Do Washington Monthly. Em um discurso na Universidade de Georgetown, no outono de 2015, Bernie Sanders, o autoproclamado socialista, afirmou Não acredito que o governo deva ser dono da drogaria da esquina ou dos meios de produção, então ele não é socialista. Mas acredito que a classe média e as famílias, trabalhadores, produtores de riqueza na América mereçam um acordo justo. Hum, oi? Não é socialismo. Só se ele for um Fabiano, né? Querer mudar culturalmente e gradualmente. Você também está percebendo, não está? Nathan Robinson, editor da Current Affairs, escreveu Bernie Sanders não tem conhecimento da definição de socialismo ou está totalmente ciente da definição de socialismo e está mentindo sobre ela. E socialismo significa o fim do capitalismo. Bernie Sanders não quer acabar com o capitalismo. Bernie Sanders não é um socialista. Entretanto, se entrevista para o Washington Monthly, Nathan Robinson admitiu Em meio que cheguei à conclusão de que socialismo, a palavra, deveria ser menos usada para descrever uma economia estatal ou coletiva e mais usada para descrever um compromisso muito forte com um determinado conjunto de princípios fundamentais deve ser usada, então, para descrever um posicionamento de horror a privações econômicas solucionáveis. Claro, porque realmente dá para solucionar um fenômeno de organização complexa e uma ordem espontânea, complexa, extremamente instável, porque ela é resultado de um processo ininterrupto de aprendizado e erro. Mas eles acreditam que eles têm a solução para tudo no mundo, então, realmente, são privações econômicas solucionáveis. Ao invés de uma forma muito específica e estreita de ordenar o sistema econômico. Enquanto isso, na própria revista editada por Robinson, Frederick de Boer disse que socialistas parecem estar caindo nos modelos de estado de bem-estar social sem realmente saber que estamos fazendo isso. Exato, estão fazendo exatamente isso. Conforme, principalmente, os manuais de economia modernos sugerem isso, como correção de falhas de mercado, mas tem problemas de leitura e pressuposições. Conforme é resumido pela Washington Monthly, de Boer argumentou que o socialismo significa mover setores da economia para a propriedade comunal, não apenas expandir o estado de bem-estar, que é a social-democracia, que é o que já temos. Que é um dos tipos de socialismo lá que o Ropa categoriza, que é uma forma de... É que o Ropa socialismo é qualquer forma de agressão de propriedade privada, acho que é agressão institucionalizada. E aí a social-democracia era um dos tipos ideais. E a realidade é uma... São várias economias mistas com vários desses elementos de tipos ideais diferentes. Numa teoria do socialismo e do capitalismo. Na conferência também vimos essa mesma gama de opiniões conflitantes. Na última noite lá, perguntei a um jovem no bar sobre o boné do Hedford Whalers, que estava usando. Ele era de um dos ramos da Nova Inglaterra da Organização Socialista Internacional. Lembre-se, esse grupo que era o socialismo democrático com propriedade coletiva. Perguntei-lhe se a maioria das pessoas na conferência era realmente socialista, ou seja, se acreditava na abolição da propriedade privada e na insistência na propriedade estatal dos meios do Brasil. de produção. Ele respondeu que você não se torna um radical da noite para o dia. Eles precisam começar de algum lugar. Ou seja, é o processo Fabiano. Eles vão... É a janela de Overton. A janela de Overton é da opinião pública em geral. Mas é um processo gradual. Que nem quando eu quero apresentar metal para um amigo, eu não vou começar com metal extremo. Basicamente. Um amigo que não está acostumado. Ele mesmo afirmava se identificar com um verdadeiro radical que queria o socialismo real. Então pedia a ele para escolher um dos países mais próximos do seu sistema ideal. Difícil dizer. Por todos os países de si, eles estão muito distantes. Aorzinho de inteligentinho, vai. Do que deseja. Porém, se for forçado a escolher, acho que um país nórdico com um grande estado de bem-estar social. Que eles já explicaram nos primeiros capítulos. Ok, vamos voltar à pergunta com a qual começamos. Por que o socialismo é popular entre os millennials? Um número significativo deles, acreditamos, identifica-se como socialistas. Sem entender a característica definidora de socialismo. A propriedade estatal dos meios de produção e a abolição da propriedade privada. Cara, a gente já está uma hora e onze. Mas aguenta em firme que a gente está quase finalizando. Prometo para vocês. Faltam duas páginas. Eles definem o socialismo como uma marca mais radical de crenças progressistas ou esquerdistas. Definem, né? Socialismo como uma marca mais radical de crenças progressistas ou esquerdistas. Entretanto, um número significativo de líderes socialistas nessa conferência apoiava o socialismo como entendemos o termo e socializaria os meios de produção se tivesse chance. Tememos que eles estejam usando causas de justiça social como aborto, meio ambiente, direitos dos imigrantes para trazer mais jovens ao rebanho. Exatamente. Isso é mais do que semântica. Os líderes socialistas percebem uma oportunidade quando os jovens identificam o socialismo como uma ideologia pró-aborto e pró-meio ambiente. Certamente foi pró-aborto na prática, mas não pró-meio ambiente. E nenhuma dessas questões é central ao socialismo. Entretanto, se eles convencerem os jovens de que a justiça social equivale ao socialismo, que verdadeiros ativistas pró-escolha, pró-imigração e pró-meio ambiente deveriam ser socialistas e repudiarem a propriedade privada e abraçarem a coletivização, a propriedade estatal dos meios de produção, é provável que muitos deles o farão. Cara, eu não sei porquê, mas eu lembrei de um livro de HPE que eu estava falando que o Hayek defendia no caminho da servidão. Ele realmente fala isso, ele advoga essa tese. de que a liberdade seria restringida e foi restringida no socialismo tanto quanto foi no nazismo e no fascismo. E eles falaram que ele não tinha evidências para isso. Só que aí que tá. Muito provavelmente o autor daquele livro de HPE era esquerdista. Mas primeiro de tudo tem que se definir se estamos falando em primeiro lugar da mesma liberdade. E aí que vem o que eu já tinha falado anteriormente em alguns vídeos sobre a importância da definição dos termos até mesmo para fazer interpretações estatísticas em primeiro lugar. Porque eles definem liberdade como poder e acesso a recursos. Algo que também não tem no socialismo. Mas agora poder só para o governante. Enquanto a liberdade civil realmente é repreendida. Aí que tá, não tem. E dados, estatísticas, informações em ditaduras não são lá muito confiáveis também. Então tem mais esse fator complicante. Eu achei um pouco engraçado esse tipo de argumento que eles utilizaram. Primeiro porque demonstram não ter lido Hayek. Assim como durante o livro de todas as citações a Hayek nesse livro de HPE. Como também demonstra um argumento que tem uma compreensão muito rasa de significado e dos termos. Demonstra falta de conhecimento em geral. Principalmente conhecimento filosófico. Essa é uma ladeira escorregadinha. Sleeper Slope, né? Não é uma estratégia nova. A maioria dos camponeses apoiadores da Revolução Bolchevique não conhecia nem se importava com Karl Marx. Eles apenas queriam se libertar do czar. Eles não sabiam que os bolcheviques, mais tarde, iriam coletivizar suas fazendas, empobrecê-los, matá-los de fome e exilar-los para a Sibélia. Exato. O camarada... E aí não fala nem só os bolcheviques, mas a população em geral. O camarada atípico presente na Conferência Socialista em Chicago não era um idiota malvado que queria ver mais sofrimento e tiraria. É só um idiota útil. O camarada atípico só queria o socialismo de baixo, ou o socialismo democrático, ou aqueles loucos que querem o socialismo de luxo automatizado, que acham que a tecnologia vai chegar num ponto que ninguém vai precisar trabalhar. Socialismo democrático ou o máximo de liberalismo de esquerda? Não é social democracia. Entretanto, eles não conseguem ver duas coisas importantes. Em primeiro lugar, chame de democrática ou não a propriedade coletiva. Falha em criar os incentivos poderosos e informações de mercado necessárias para criar a prosperidade econômica. Até o Aristóteles já condenava a propriedade coletiva baseado em problemas de incentivo. Mas também existe um problema de praxis, porque o Hoppa também fala disso no TSC. Também fala disso. Eu tenho um texto sobre injustiça e bem lá no Medium. Vocês podem acessar no meu Medium. O meu Medium está na descrição. Não vou colocar o link direto, que eu estou com preguiça. E porque esse vídeo ficou absolutamente enorme. Então, vocês procurem lá no meu Medium. Meditações sobre a justiça e bem. Que eu também exponho isso, acho que de uma maneira um pouco mais satisfatória. É necessário para criar prosperidade econômica. Eu diria mais conhecimento cristalizado em cifras de preços. É fato demonstrável que os sistemas socialistas inevitavelmente levam à estagnação econômica e deixam as pessoas comuns em situação muito pior do que estariam sobre o sistema capitalista. Tanto por uma questão de incentivos, quanto por uma questão de conhecimento. Em segundo lugar, a propriedade coletiva e a centralização de poder que vem com ela é um convite à tirania, que foi aceita pelos regimes socialistas repetidamente, quase sem falha. Finalmente, estamos inclinados a concordar com um ponto levantado por Liz Brunig, a jovem colunista do Washington Post, a qual recentemente causou polêmica com seu artigo intitulado É hora de tentar o socialismo. E aqui está a referência bibliográfica na nota de rodapé. Depois de receber muitas respostas negativas, ela escreveu uma coluna de acompanhamento. Faz sentido pensar no socialismo em um espectro, igual ao espectro de transtorno mental. Com países e polos sendo mais ou menos socialistas em vez de um ou outro. Olha, não é muito diferente da utilização de tipos ideais, mas ainda assim você precisa de um referencial absoluto, amiguinha. Nós somos solidários a esse ponto. Socialismo total, sem mercados, e capitalismo total, tudo é mercado. O ancapismo são polos opostos em um espectro. Ou não, né? Porque o ancapismo também pode ter mecanismos institucionais extra no mercado. São polos opostos em um espectro. Os países da Terra estão em algum lugar entre um ou outro. E tem mais tipos ideais do que só o socialismo russo. Na verdade, Bob passou a maior parte da sua carreira criando e atualizando um índice que basicamente mede onde, no espectro do socialismo e capitalismo, os países diferentes enquadram-se. Tanto a teoria econômica quanto a evidência empírica sugerem que os países que abraçam os mercados em maior medida e evitam as políticas socialistas em maior medida, permitam aos humanos vidas mais ricas, mais longas, melhores e mais gratificantes. E depois de trotar ao redor do globo, visitando muitos dos países que estão ou estiveram, no espectro mais próximo do socialismo puro, podemos atestar com segurança que o socialismo é simplesmente péssimo. Ou, simples, sex. Socialismo, sex. Certo? Terminamos o socialismo sex. Agora tem um pós-escritozinho aqui, que talvez eu faça em vídeo separado. Leituras adicionais. Bom, os agradecimentos eu não vou ler, guys. Por motivos de... Não, eu não vou ficar lendo o nome de uma galera, né? A toco de nada, né? Se vocês quiserem, vocês comprem o livro pra ver isso. Acho que eu cheguei a ler isso daqui. Os agradecimentos. Drink pós-jantar com Matt Kibbe. Eu não sei. Mas, aqui tem umas leiturinhas adicionais, né? Umas páginas. Depois eu vejo essa... Esse último capítulo aqui. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa leitura comentada. Finalmente terminei a busta aí. Eu não vou focar em leituras comentadas por hora, mas eu posso trazer outras leituras comentadas. Mas foi uma leitura que deu uma grande fundamentação histórica e empírica pro que a gente tá falando e até mesmo de pesquisa de campo, né? Beleza? Então, acompanha aí que eu vou colocar aqui só pós-inscrito e leituras adicionais pra enriquecer os senhores. Beleza? Um forte abraço. Fiquem com Deus.